Música Filho eu vou te honrar Glória a Deus Levanta as suas mãos para o alto Fala assim, eu creio Que o Senhor vai me honrar Aplauda Ele nesta noite Glória a Deus Graças a Deus Amém Boa noite amados Paz seja convosco Quem crê que o Senhor está aqui neste lugar Levante as mãos para os céus E digam amém Que bom, abaixa um pouquinho O fogo Jorge por favor Que bom ter vocês aqui nesta noite Que bom ter nossos queridos Nos acompanhando em casa Hoje é uma noite especial Hoje é de quinta-feira Última quinta do mês De setembro Daqui a mais ou menos Três horas e quarenta minutos Se Deus permitir Já estaremos em outubro E assim o Anto caminha Para o seu final E eu e você podemos declarar Que até aqui O Senhor nos ajudou O Senhor ajudou a mim A você que está aqui Você que está em casa E hoje nós estamos começando a campanha Jesus dentro da minha casa Quando a gente fala de casa Não é só apenas na casa Quatro tijolos Não nesse sentido Uma casa de alvenaria Nós somos a casa espiritual do Senhor Jesus a vida da nossa vida Então nós precisamos atrair a presença de Deus Para a nossa vida E consequentemente Para tudo aquilo que diz Respeito a vida A gente respeita a vida de cada um de nós E isso inclui Além de nós mesmos A nossa família O lugar onde nós moramos Então tenha certeza Você que está aqui E você que está em casa Nós estaremos levando Na noite de hoje Na primeira noite Estaremos levando uma bênção Para o nosso lar Estamos aqui nos enxergos Estamos aqui buscando de Deus O fortalecimento Para levar essa bênção E distribuir lá na nossa casa Amém queridos? Então feche os olhos Feche os seus olhos agora Prepare o coração Nós vamos ler a palavra do Senhor Feche os olhos Senhor meu Deus Em nome de Jesus Nós te damos graças Por essa noite maravilhosa Que estamos tendo aqui Por este início Desta campanha E nós te pedimos Que a tua bênção Venha sobre nós Que o teu poder Nos alcance Que o Senhor Também abençoe Onde quer que elas estejam Que elas sejam Alcançadas Pela tua bênção Fale conosco Através da tua palavra E nos abençoe Em nome de Jesus Amém Amém? Glória a Deus Pegue a Bíblia agora Abaixe um pouquinho Já de fundo Por favor Pegue a sua Bíblia E abra comigo A sua Bíblia No livro de Lucas Capítulo 19 Nós vamos ministrar Aqui ao longo De sete semanas O que aconteceu Nas sete casas Onde Jesus entrou O que aconteceu ali? O que aconteceu Na vida das pessoas Que abriram As portas Das suas casas Para receber o Filho De Deus E trazendo Para os nossos dias O que pode acontecer Comigo Pastor Johnny E com você Que está aqui No culto Com você Que está em casa O que pode acontecer Com a gente Quando a gente Abre as portas Do nosso coração Quando a gente Abre a nossa vida Para o tratamento De Deus Para a administração De Deus Na nossa vida Então Eu quero falar Hoje aqui Sobre Salvação E libertação No lar Então abra aí A sua Bíblia Lucas Capítulo 19 A partir Do versículo 5 Só um pouquinho Mais baixo Jorge Lucas 19 Versículo 5 Quem já encontrou O diga bem Vamos ler então Abaixo Diz aqui O versículo 5 E quando Jesus Chegou Aquele lugar Olhando Para cima Viu-o E disse-lhe Zaqueu Desça de pressa Porque hoje Me convém Pousar Em tua casa Diga glória a Deus E apressando-se Desceu E recebeu Com alegria E vendo Todos isso Murmuravam Contra Jesus Dizendo que Ele entrou Para se hospedar Na casa De um homem Pecador E levantando-se Zaqueu Disse Ao Senhor Senhor Eis que Eu dou Aos pobres Metade Dos meus Bens E se Em alguma Coisa Tenho Defraudado Alguém Vou Restituí-lo Quatro Vezes Mais Olha o versículo 9 e 10 Para a gente Concluir Então Jesus Lhe disse Hoje Veio A salvação A esta Casa Diga glória a Deus Hoje Veio a salvação A esta casa Pois Também este É filho De Abraão Porque O filho Do homem Veio Buscar E salvar O que se havia Perdido Amém queridos Levante a mão Na direção Da sua casa Calculei Para que fica a sua casa Calculei Isso Você que está aqui Você que está em casa Se você está em casa Estenda a mão aí No seu lar E diga assim comigo Em nome de Jesus Nesta noite Haverá Salvação E libertação No meu lar Quem crê nisso Diga glória a Deus Assente Amados Por gentileza E vamos dar uma salva De palmas Para Jesus Vamos Graças a Deus Amém Levante a cabeça Queridos Olha aqui Para o pastor Você que está aqui No culto E eu gostaria Que você que está Em casa também Você prestasse bem Atenção Nesta administração Porque A nossa Administração A mensagem A pregação De hoje Vai falar De dois benefícios Claro que são muito mais Mas como é uma sequência Nós vamos falar De dois benefícios Não são apenas dois Mas hoje serão dois Dois benefícios Que acontecem Na vida De uma pessoa Que abre as portas Do seu coração Que abre As portas Da sua casa Para receber A presença De Jesus Então nós recebemos Aqui Baseados Nesta administração Duas coisas A gente recebe Salvação E libertação Quem crê nisso Diga amém Amém E quando a gente Para para analisar A palavra Salvação Salvação Significa Ação Que visa Salvar Livrar alguém De uma Situação Difícil Uma situação Perigosa E nós podemos Trazer essa palavra Salvação Para dois sentidos Primeiro O sentido espiritual Como cristãos Como servos 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 de Deus Como pessoas Tementes a Deus E que acreditam Na Bíblia Sagrada Nós acreditamos No destino eterno Da Paulo Quem crê na eternidade? Levante a mão aí Levante A vida não acaba Aqui gente Tem gente que pensa assim Ah morreu Levou para o cemitério Virou pó Acabou Acabou nada Aí acabou a vida física A vida humana Mas aí começa agora O destino eterno E qual é o destino eterno? Para quem recebeu Jesus Para quem crê em Jesus Cristo Para quem aceita O sacrifício de Jesus Na luz do Calvário E o recebe Como Senhor E Salvador Existe a vida eterna Com Deus Lá no céu Quem está caminhando para o céu Aí levante a mão E diga amém E existe um outro destino eterno Que destino eterno é esse? Aí já é um destino Muito triste É um destino reservado Para todos aqueles Que rejeitaram a Cristo Aqueles que não receberam Em suas vidas Jesus como Senhor Como Salvador Que não entenderam O sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário Para trazer redenção Salvação e salvação E preferiram viver Um caminho longe de Deus Então aí o destino É fora do céu Sem Jesus Então no sentido espiritual Salvação é isso Mas no sentido Mais abrangente também Trazendo Para a nossa realidade Humana Para a nossa vida Aqui na terra Essa salvação Envolve muitas coisas Como eu disse agora há pouco Salvação é a ação Que visa salvar alguém De uma situação difícil Inigosa Quantos aqui têm enfrentado Algum tipo de dificuldade? Levante a mão para viver Dificuldades no ar Dificuldades muitas vezes Em relação a problemas De saúde Dificuldades que estavam Na área financeira E o nosso Deus Ele é poderoso Para nos livrar Quem crê que Deus Pode te livrar? Quem crê que Enquanto você está Vagados Quem crê nisso? Levante a mão para viver E boa parte do mundo Daquela época Estava debaixo do domínio Do império romano E o império romano Fazia o que? Ele conquistava povos Conquistava nações E impugna A esses povos Conquistados Tributos E impostos Elevadíssimos Para financiar Todo o império romano Toda a máquina de guerra De conquista Do império romano Toda aquela vida Dos césares Da época E no caso de Israel Era pior ainda Porque muitas vezes O imperador Era visto Pelo lado do reino Como se fosse um Deus Que exigia Até a adoração Muitos cristãos Foram lançados Às feras Às Nazarenas No poliseu Perderam a vida Por causa da sua fé E o que é O publicano? Quando você fala assim Zaqueu O publicano O que é o publicano? Publicano Nada mais é Do que É o cobrador De impostos Zaqueu Era um fiscal Da receita Se a gente pudesse Trazer Para os nossos dias Ele era um fiscal Da receita Ele cobrava Imposto Do governo E olha que coisa O que é que os romanos Faziam No caso aqui Porque o nome Publicano Gente Era uma classe Muito desprezada Pelos judeus Tinham duas classes Que os judeus Desprezavam Prostitutas E publicanos Eu imagino Eu imagino Eu imagino que Quando o Zaqueu Vinha andando Por um lado Da rua O judeu Já atravessava Para o outro lado E começava A xingar ele Começava a falar Um monte de coisa Ele era odiado Ninguém gostava Do Zaqueu As pessoas Tinham raiva dele Por que? Os romanos Usavam os judeus Para cobrar impostos Dos próprios judeus Então por isso Que os publicanos Eram uma classe Desprezada E odiada Mas você acredita Que Jesus Pode mudar A vida das pessoas? Quem crê Que Jesus pode? Se a pessoa Abrir o coração E se submeter Ao tratamento De Deus Deus pode mudar A vida de qualquer pessoa E é isso Que Jesus Vai fazer Na vida de Zaqueu Jesus vai Até a cidade Essa cidade aqui Cidade de Jericó E quando ele Chega na cidade Ele começa A anunciar A palavra de Deus As multidões Descobrem Que Jesus Chega ali E o povo Parte em Deus E a Bíblia Declara Em casa Você pode ler Porque o capítulo É um pouco Um pouco grande Para a gente Resumir A Bíblia Declara Que Zaqueu Conhecia Jesus De ouvir Falar Você sabia Que tem muita gente Por aí assim? Existem pessoas Que conhecem Um Jesus Mas que Jesus É esse Que elas conhecem? Elas conhecem O Jesus Dos filmes O Jesus Das novelas Agora tem até novela Não é? Então conhece O Jesus Da novela Conhece O Jesus Dos filmes Conhece O Jesus Que é cantado Dos hinos Muita gente Conhece O Jesus Das páginas Da Bíblia Sagrada Já leram Sobre ele Já estudaram Mas são pessoas Que tem apenas Um conhecimento Teórico Elas conhecem De ouvir Falar Elas nunca tiveram Uma experiência Real Com Jesus Quer ver? Quem aqui já ouviu Falar De um homem Chamado Silvio Santos Quem conhece Silvio Santos? Deixa eu ver Deixa eu ver Mas como é que você Conhece ele? Você conhece Da mídia Você conhece Da televisão Você conhece Da internet Mas você já Vigou da mão dele? Você já trocou Algumas palavras Com ele? Você já foi Na casa dele Lá em São Paulo? Você já botou Um café? Então você Conhece De ver Pela televisão Mas você Não tem Nenhum relacionamento Você nunca Trocou Uma palavra Você nunca Disse oito Você sabia Que tem muita gente Assim? Ele conhece Jesus Apenas na teoria Não na prática E o Saquiel Tinha esse desejo De conhecer Jesus Ele já tinha ouvido Falar de Jesus O nome de Jesus Não era estranho Para o Saquiel E agora Jesus vai A Jericó E o Saquiel Fica sabendo Que Jesus está ali E o que Que ele faz? De hoje Não passa Você sabe Que a vida Da gente Começa a mudar Sabe quando? Quando a gente Coloca no coração Um propósito E aí Depois que a gente Coloca no coração Um propósito A gente diz assim Haja o que houver Pode chover canivete Pode fazer calor Pode fazer frio Pode estar fácil Pode estar difícil Mas eu coloquei Esse propósito No meu coração E eu não Vou Desistir Até alcançar O meu objetivo Aí Deus Honra essa pessoa Quem está aqui Com o propósito Levanta a mão Nós vamos fazer Essa campanha De sete Vidas Feiras E nós vamos Atrair a bênção De Deus Para a nossa vida Para o nosso lar Amém queridos? Pode estar calor Pode estar frio Pode estar chileiro Pode ter lama Pode ter o que for Mas nós Vamos buscar A presença De Deus Para a nossa vida E ele disse assim Olha Hoje eu vou Passa Ah Jesus Está aqui Eu vou Atrair ele Porque eu quero Ter uma experiência Real Com esse Jesus Que as pessoas Estão dizendo Que é o filho De Deus Ele fecha Lá o escritório Dele O local De trabalho E aí ele Parte para o local Onde Jesus está Mas amados Deixa eu te falar Uma coisa Entenda o que eu vou Falar para você Para mim é de orar Você que está aqui Você que está em casa Todo propósito Que vai trazer Realização pessoal E espiritual Todo propósito Que vai adençoar A nossa família Será alvo De retaliações Não será fácil O diabo Vai se levantar Situações Desfavoráveis Serão criadas Para tirar você Do teu objetivo E quando esse homem Sai ali Da casa dele Do escritório Onde ele estava Trabalhando E quando ele chega Lá no local Onde Jesus está Vai acontecer Duas situações Para tentar Impedir Esse homem De ter um encontro Transformador Com o filho de Deus A reunião Lá naquela praça Já tinha começado Há muito tempo E o Zaqueu Chegou Vem atrás De Jesus Tem um bonito E tem sete Você multiplica Isso aí Por quatro Então aquela Pontidão Com aquele mar De gente E ele era Último Da fila Dá vontade De desistir Dá vontade Sim ou não? Se já é difícil Tendo uma pessoa Imagina Quarenta mil Quarenta mil Cinquenta mil Então esse Então esse era O primeiro problema E se você Pensa que não Pode ficar Pior Prepare-se Porque vai ficar Além de ter Esse monte De gente Na frente dele Para piorar Tem uma outra Situação Que humanamente Falando Ele não pode Fazer nada Porque ele Já nasceu Assim Diz a Bíblia Que isso aqui Olha aqui Para mim Ele é um homem Bem pequenino Ele era De baixa Estatura Talvez Naquela época Não havia Um termo Anão Mas quando a gente Lê o texto Aqui Pela A ênfase Que se dá Na altura De Zaqueu E a gente Percebe Que esse Bob É Mas não Ele é um homem Bem pequenininho Aí você Imagina Trinta Quarenta Mil Pessoas Na tua Frente E para piorar Você é bem Pequenininho Você já vive Um momento Você fala assim Puxa vida Eu não imaginei Que o buraco Era mais fundo Às vezes você pensa Que chegou no fundo Do poço Mas aí as situações Vão se complicando Meu Deus do céu Eu pensei Que eu já tinha Chegado no fundo Do poço Mas não cheguei Nem na metade Então o que Que acontece Com ele Um monte De gente Na frente Porque orar O homem Pequenininho E eu vou dizer Para você Que está aqui Para você Que está em casa Que há momentos Na nossa vida Queridos Que parece Que tudo Conspira Contra a gente Você já viveu Um momento assim Você fala Meu Deus Quanto mais eu oro Quanto mais eu esforço Quanto mais eu luto Em vez de facilitar Fica mais difícil Parece que a coisa Não melhora Parece que a coisa Não anda Eu não estou vendo Assim Solução a curto prazo Eu não consigo Enxergar uma luz No fim do túnel Você já passou Por um momento assim? Quem já passou? Levanta a mão Para vender Olha O Zaqueu Olha aqui Um monte Para ele Que queria ver Jesus Face a face Trocar uma ideia Com ele Humanamente falando Parece que não vai acontecer Porque tem um monte de gente E a Bíblia descreve aqui Que essa multidão Onde Jesus chegava O povo empurrava ele O povo Era aquele alvoroço As pessoas querendo tocar Na roupa dele Todo mundo querendo ser curado Imagina Como diz aí No dia de hoje É um vulgo A agitação que era Aí agora Tem um monte de gente Na frente dele Que para piorar Ele é pequenininho Mas é aí Que a gente vai descobrir Quem é quem É aí que a gente Vai descobrir Quem vai marcar O nome dele Na história É aí que a gente Vai descobrir Quem vai vencer E quem vai ficar Aplaudindo A vitória Dos loucos Você sabe O que o Zaqueu Podia ter feito? Ele tinha tudo Para desistir Tudo conspirava Com ele Um monte de gente Na frente O homem era pequenininho Ele podia ter dito No coração o seguinte Oh Deus O senhor está vendo Que não foi falta De tentativo Deixei meu escritório Deixei meu trabalho Abri mão de tudo Deixei de ganhar dinheiro Eu até vim Não foi falta De esforço Não foi falta De tentativo Mas eu cheguei aqui Se Deus tem uma vida Se Deus tem uma vida abençoada Se Deus tem uma vida plena Se Deus pode tirar você Da realidade Do sofrimento Que você está vivendo agora Por que você vai Aceitar E a bênção Quem crê que Deus Tem o melhor para você? Levante a mão Bata no peito E diga Deus tem o melhor Para a minha vida Olha para o vizinho Fala para ele Deus tem o melhor Para você Diga para o vizinho Você quer ver? Olha aqui Eu falei primeiro De gente que desiste fácil Mas o Zaqueu Podia também ser Daquele que qualquer coisa Está bom Quer ver? Opa Eu não consegui Ficar face a face Com Jesus Não consegui Tocar nele Não consegui Apertar a mão dele Não consegui Ter uns dedinhos De prosa Com ele Mas aqui No meu lugar Onde eu estou Eu consigo Escutar a voz dele Lá longe Eu consigo Escutá-lo Pregando A 500 metros De distância Está bom Aqui Mas não foi Para isso Que ele foi De mim Não foi Para isso Que ele deixou O trabalho dele Ele queria Conversar com Jesus Ele queria Ficar face A face Com ele E esse homem Vai lutar Contra tudo E contra todos Para atingir Seu objetivo Eu pergunto Para você Que está aqui Nessa noite Aconteceram Coisas Ao longo Do dia Que contribuíram Que lutaram Para que você Não estivesse Aqui hoje A noite Quem Quem teve Uma situação Assim Levante a mão Está vendo A maioria As vezes As vezes É um Cansaço As vezes É uma Situação Financeira As vezes Puxa vida Eu não tenho Dinheiro Para botar Uma gasolina Não tenho Dinheiro Para botar Um ônibus Para comprar Uma passagem De ônibus Puxa vida Eu estou Estou Tão Tão Cansado Ai Acorreci Tanto Com Fulano Com Bertão Ai Eu não Fou Na igreja Né Então Cinco As situações Se levantam Contra a gente Para tentar Impedir E esse homem Podia ter feito Não dá Eu vou embora Não vou desistir Mas esse homem Tinha um propósito E você sabe O que ele faz Ele empurra Dali Empurra Daqui Vai Dali E está difícil Gente Mas Eu aprendi Uma coisa Eu aprendi Que quem tem fé Tem solução Para qualquer problema Na vida Levante a mão Para o céu E diga Quem tem fé Quem tem fé Ah mas assim não Vamos lá Quem tem fé Quem tem fé Tem solução Olha para o irmão Do teu lado Mas olha nos olhos dele E diga para ele assim Quem tem fé Tem solução Quem tem fé Aqui Vê se eu ver Então você tem alguém Quem que você tem Mas você tem fé em quem Em você mesmo Ou em Jesus Quem tem fé Quem está com a fé em Jesus Aí levante a mão Se você tem fé Gente Pode estar Tudo amarrado Tudo fechado Você olha para o lado Para o outro Não vê saída Mas se você tem fé Deus vai te dar uma direção Deus vai te dar uma saída Deus vai fazer você enxergar O que ninguém viu E você sabe o que acontece Olha aqui Aí Gente Daí Gente Daqui Está difícil Deus abre os olhos Para os vaqueiros Sabe o que ele vê Uma árvore Oi Mãe Vônia Mãe Claudete Tipo essa árvore Aqui do lado da igreja Essa árvore alta E aí ele faz assim Já sei Olha ali a solução Do problema Queridos Só não tem jeito Para uma coisa Só não tem jeito Para morte Isso Para os homens Porque o nosso Deus Ele tem poder Sobre a morte Amém queridos Mas o mandamento falando Morreu Acabou O mandamento falando Mas quem tem fé Tem solução Para qualquer problema Da vida Amém queridos E ele fala assim Já sei Eu vou subir Naquela árvore E de lá Eu vou ver Jesus Aí ele vai Começa a subir Ali nos galhos Imagina o povo Embaixo Porque tem gente Que fala Tem ou não tem Sim ou não Você conhece Gente língua Muita Gente que fala Quem conhece Levante a mão Está cheio No trabalho Tem gente assim Na igreja Tem ou não tem Dentro de casa Tem Na vizinhança Tem Em todo lugar Na escola Na universidade Tem Tem gente Que a língua Não consegue Se mover na boca E eu imagino Quando o Zaqueu Está subindo na árvore E as pessoas Olhando E todo mundo rindo Ih Mas olha Que ridículo Que papelão Que nico Esse homem Subindo na árvore Mas aquilo Não está ninguém aí Ele quer Levar O objetivo Dele Até o final Você que está Começando a campanha Hoje São sete Quintas-feiras Você que está Em casa Acompanhando Leve a sério O propósito Venha buscar A Deus Por uma mudança Divina Amém queridos? Quem está me entendendo Diga amém Ele sobe Na árvore Não deu para Passar no meio No povo Não deu para Ficar frente A frente Com ele Eu vou subir Na árvore Não estou Nem aí Mas eu vou Ver De um jeito Eu vou Que eu vou ver E aí ele sobe Chega do galho Mais alto E quando ele Abre as folhas E olha para baixo Quem você acha Que está debaixo Da árvore Olhando para ele? Quem você acha? Jesus Jesus E Jesus Olha para eles Assim, ô Zaqueu Quem foi que contou Para Jesus Que o nome daquele Homem em cima Da árvore É o Zaqueu Tinha trinta Quarenta Cinquenta mil Pessoas ali Quem contou? Ninguém Jesus é Deus Ele conhece tudo Aí Jesus Olha e fala Assim, ô Zaqueu Eu? É, você aí Você em cima Da árvore Desça de pressa Desce morrendo Porque Na noite de hoje Eu não vou Me hospedar Em nenhum hotel Aqui na cidade Nessa noite Eu já tomei Uma decisão Eu vou Jantar Na sua casa E eu vou Me hospedar Eu vou Passar a noite Com você E com a sua família Diga glória a Deus Queridos Que coisa maravilhosa Vale a pena Buscar a Deus? Vale ou não vale? Sim ou não? Sim ou não? Você crê que Deus Vai te honrar? Vai te recompensar? Vai adençoar tua vida? Ao longo dessa campanha? Quem crê? Diga glória a Deus Você pode aplaudir o nome dele? Que maravilha Ó Jesus está terminando a reunião Vai no saquinho Corre para casa Manda a esposa Preparar a comida Prepara tudo Deixa tudo arrumadinho Aí um tempo depois Jesus vem Que coisa tremenda Gente Quem gostaria De preparar uma janta E ver Jesus Sentado à mesa Jantando com você Quem gostaria? Que coisa linda, né? Quem gostaria De preparar o quarto De hóspedes E falar assim Ó Jesus Aqui está a cama Aqui está o travesseiro Aqui está coberta Fique à vontade Quem gostaria De ter uma honra Dessa? Levante a mão Que maravilha Gente Aí pouco tempo depois Jesus chega E para a gente concluir Você vê como é Que é o povo, né? O povo aqui Estava lá na praça Glória a Deus Aleluia Viva Jesus Osana Filho de Deus Quando o povo Termina a reunião Na praça Eles não vão embora Não Vão tudo Atrás de Jesus Para onde esse homem vai? Vamos atrás dele E aí eles Vêm E observam Que Jesus Entra na casa De quem? Isaquilo E o povo Que estava lá Paldindo Falando daquela Coisa boa Sabe o que eles fazem? Está vendo aí Esse homem Não é filho de Deus Não Se ele fosse Filho de Deus Jamais comeria Com esse ladrão Esse desonesto Esse corrupto Ele não é filho de Deus Coisa nenhuma Você sabe o que eu aprendi Antes Para a gente orar Agora Aliás Antes de Antes eu vou ler O versículo Você sabe o que eu aprendi? Quem quer ser feliz aqui? Quem quer ser feliz? Então guarda o que eu vou te dizer Se você esquentar Sua cabeça Para tudo que as pessoas Ficam falando de você Você não vai viver Você não vai ter paz Na sua vida Quem está me entendendo Diga bem Porque tem gente Que fala mesmo Jesus podia ter olhado E falado Senhor Mas aqui Eu não dou licença aí Esse povo aí Está falando que eu não sou filho de Deus Eles vão ver só Eu vou levantar minha mão E vou destruir todo mundo Vou fazer descer fogo do céu Jesus não está nem ali O povo está falando dele Ele entra na casa de Ezaquiel A janta está pronta A mesa está preparada Olha gente Que coisa maravilhosa Quando Jesus entra na nossa vida Quando Jesus entra na nossa casa Gente É só alegria É só vitória Você pode estar passando um problema Uma dificuldade Seja o que for Mas esse problema Não vai roubar a tua paz Amém queridos? Você sabe que uma hora ou outra A tua realidade vai mudar Amém queridos? Aí Jesus está lhe jantando E de repente Jesus não disse nenhuma palavra Jesus está soltando ali Com Ezaquiel Com a esposa Com os filhos Mas Ezaquiel está incomodado O que você que está aqui E você que está em casa Precisa entender É que a presença de Jesus Não é mais uma companhia A presença de Jesus Não é uma pessoa qualquer A presença de Jesus É um diferencial Que muda qualquer situação Da vida da gente Jesus quando chega no lugar Jesus quando chega na vida De uma pessoa Ele chega para mudar Não é para continuar Do mesmo jeito É por isso que você Tem que buscar Deus Aqui nesses dias Jesus não falou nada Ele está jantando ali Com Ezaquiel E de repente Ezaquiel está incomodado E ele diz assim Mestre preciso falar uma coisa Durante toda a minha vida Eu fui uma pessoa terrível Fui desonesto Dei carote Explorei um monte de gente Fui corrupto a minha vida inteira Como publicano Mas assim que terminar o jantar Eu vou fazer o levantamento De todas as pessoas Que eu prejudiquei Ao longo da minha vida E quando eu fizer o levantamento Eu não vou devolver Apenas o que eu tirei delas não Eu vou devolver Corrigido e multiplicado Eu vou Se eu já pensou Esses corruptos aí Que saquearam Que destruíram o país De solididade Coloquei a lote Pelo trambique Por uma série De coisas erradas Jesus o liberta Jesus dá a ele Um novo sentido de vida E hoje nessa noite Você que está aqui E você que está na sua casa Acredite Deus tem salvação para você Deus tem salvação para a tua família Deus tem libertação Deus tem um milagre Que você e a sua casa Tanto precisam Porque o mesmo Jesus Que entrou na casa De Ezaquiel Vai entrar na tua vida E vai entrar no teu lar Em nome de Jesus Você crê? Quem crê? Diga bem Você pode aplaudir O Senhor Que a gente vai amar Graças a Deus Vamos orar então Amados Fique de pé Com gentileza Prepare o coração Porque Onde Jesus chega Alguma coisa acontece Nós somos a casa Espiritual do Senhor O Senhor vai entrar Na tua vida agora Quem sabe Você está lidando aí Com uma situação Que você precisa De vez em quando A gente ora assim Deus me salva Deus me ajuda Você já viu uma pessoa Se afogando Naqueles filmes Ou documentários Aí a pessoa está Indo para o fundo Aí a água Submerge a pessoa E de repente A pessoa vem a toma Ele levanta a mão Socorro Socorro Ele levanta as mãos Aí alguém joga Uma corda Joga uma tábua Você já viu a expressão Tábua de salvação Não dá conforto Não dá nada Mas aí a pessoa Se segura naquela tábua Se segura naquela madeira E aquilo Ele entende A pessoa de se afogar Quem sabe Você que está aqui Você que está em casa Você precisa De um livramento De Deus Você precisa Que o Senhor Te salve Tame no sentido Espiritual Às vezes Você tem parentes Que não são salvos Você está aqui na igreja Você está buscando A Deus Você já teve Um encontro Com Jesus Mas às vezes Você vê um cônjuge Um filho Um pai Uma mãe Um irmão Um parente Que está perdido Está sem Jesus Então Deus Ele pode operar Um milagre De salvação espiritual O sentido De fazer Com que essa pessoa Encontre o caminho Da salvação Mas além disso O Senhor O Senhor pode também Trazer salvação E livramento De uma situação Que você possa Estar enfrentando Hoje Então eu convido Você a abrir O coração Feche os seus olhos Agora Feche os olhos Vamos adorar a Deus Com uma canção Uma pequena parte De uma canção Você que está aqui Você que está em casa Feche os olhos Vamos adorar a Deus Pode colocar a canção Vamos cantar uma canção De adoração E logo assim Você vai orar comigo Você que está aqui Você que está em casa Salvação e libertação Do lar É isso que o Senhor Vai fazer Nesse primeiro elo Nesta campanha De Jesus Dentro da minha casa Jesus dentro Da minha vida Para mim Eu preciso De Ti Senhor Abói a Deus Cante com a alegria Eu preciso De Ti Oh Paz Diga Sou pequeno demais Sou pequeno demais As forças São pequenas Me dá Tua paz Recurso São limitados Tudo pra te seguir Cante ao som Desta canção Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Estar a todas as feridas Estar a todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Peça pra Ele fazer um milagre Faz um milagre Ele está aqui nesta noite Ele entrou na casa de Zaqueu Pra trazer salvação E libertação Aleluia E é isso que Ele vai fazer Na nossa vida hoje Como o Zaqueu Eu quero subir Olha Deus O mais alto O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para Ti Nós vamos chamar a atenção Do Senhor Nessas sete semanas Para mim Eu preciso de Ti Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Reconheça de você Que nós não somos nada Só não tem nada Tinha de você Mas Me dá Tua paz Eu largo tudo Pra Te seguir Levante as mãos Peça para o Senhor Agora Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sabe a todas as vidas Me ensinar A santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre em mim Entra na minha casa Repare o coração Querido Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as vidas Me ensinar A santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre em mim Aleluia Diego Faz um milagre Na minha vida Senhor Aleluia Estenda a mão Na direção da sua casa Estenda a mão Na direção da sua casa Uma mão Você estende Na direção do seu lar A outra mão Você coloque No seu coração Uma é a casa Para cuidar O Senhor Chega para escrever Uma nova história O Senhor Chega para libertar Para transformar E para nos salvar E para nos salvar Em todos os sentidos Desta palavra E eu quero te pedir Um homem que lutava O homem que lutava Meu Deus Com problemas No seu interior Mas o Senhor Entrou naquela casa O Senhor Entrou na vida dele O Senhor Além de ter dado a ele A salvação espiritual A salvação eterna O Senhor O Senhor O Senhor Também o libertou Daquela vida errada Pai Em nome de Jesus Eu quero abençoar Essas pessoas Que estão aqui Esses que estão em casa Oh Deus Quem sabe Há pessoas aqui Da família Dos teus filhos Que ainda não tiveram O encontro De salvação Não foram alcançadas Pela salvação eterna Pela mensagem Que transforma Que leva para o céu Pessoas que estão perdidas Deus salva A nossa família Salva Pai Nós te pedimos Que haja salvação Que o Senhor Transforme Estes corações Que essas pessoas Tenham um encontro Com o Senhor Agora nós também Te pedimos Que além da salvação No plano espiritual Que haja salvação Que haja livramento Que haja intervenção Divina Da parte do Senhor Para livrar E salvar Esta pessoa Desta situação Difícil E complicada Que ele possa Estar enfrentando Deus Se tem alguém Enfermo Alguém doente Alguém Com algum problema No lar Lidando Quem sabe Meu Deus Com alguma dificuldade Financeira O Senhor É o Deus Que salva Tanto no plano Espiritual Quanto material O Senhor É o Deus Que opera Em favor Daqueles que Creem na Tua Palavra E assim como Zaqueu Colocou no coração Um propósito De vencer Toda barreira E ter um encontro Com o Senhor Nós assumimos Contigo O compromisso De estarmos Aqui De estarmos Ó Deus Aqueles que estão Em casa Acompanhando A transmissão Mas neste horário Nós estaremos Juntos Buscando do Senhor Uma resposta Buscando do Senhor Um milagre Pedindo para que o Senhor Entre na nossa vida Muda a nossa história Muda a nossa realidade Deus O final do ano Está aí Está batendo as portas Estamos nos encaminhando Meu Deus Para os três últimos Meses do ano Nós queremos Uma mudança Nós queremos Ó Deus Uma transformação Quando o Senhor Entrou Pelaquela porta A porta que dava acesso A casa do Zaqueu A vida daquele homem Era uma Mas quando o Senhor Deixou aquele lar No dia seguinte Tudo havia mudado O esposo mudou A esposa Os filhos As pessoas Que viviam naquela casa Foram abençoadas Deus abençoa A nossa vida Abençoa A nossa casa Abençoa A nossa família Deus Nós consagramos A Ti Nesta noite Esse primeiro É Esse primeiro Propósito E nós te pedimos Que essas mesmas bênçãos Que foram liberadas Sobre a casa E a vida De Zaqueu E os seus familiares Que sejam liberados Sobre as nossas vidas Nos dias de hoje Nós te pedimos isso E deste já Com toda a fé Do nosso coração Nós te agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo E que assim seja Amém E amém Jesus Levante as tuas mãos Para os céus Levante as mãos E diga comigo Eu recebo Eu recebo Diga eu recebo Eu recebo Salvação E libertação No meu lar Você pode aplaudir Ao Senhor Que a vida Aleluia Eu amo Deus Assente aí No seu lugar Queridos Graças a Deus Quem foi abençoado Levante a mão Levante Tenho certeza Que você que está aqui E você que está em casa Também A presença De Jesus Transforma A presença De Jesus Muda a nossa vida A presença De Jesus Faz milagres Amém Queridos Glória a Deus Guarde a palavra Do Senhor No seu coração E seja abençoado Com esta bênção De salvação E libertação Tal qual aconteceu Na casa de Ezaquiel E na família dele Bem amados Deus abençoe a todos Vamos consagrar Os nossos Dízimos A férias Vamos Você que nessa Leite Trouxe seu dízimo Você que trouxe A sua férias Você que está em casa Quer participar Desse momento Entre aí na página Da igreja Agora Ou quando o culto Terminar Você pode rolar A página Da igreja E você vai ver Instruções Para que você possa Aí no conforto Do seu lar Abençoar Abençoar a casa De Deus Com o seu dízimo Com a sua fé Entrando aí Na conta Da igreja E semeando No reino de Deus E sendo abençoado Você vê que Quando Jesus Mudou a vida De Ezaquiel Uma das áreas Que Jesus Transformou Foi a área financeira Aquele homem Denuncioso Amarento Corrúptido Ele já quis Colocar as coisas Em dia Olha eu vou Procurar as pessoas Que eu passei A perna Que eu enganei E vou devolver Vou devolver O que eu tirei Dela E não posso A devolver O que eu tirei Não É quatro vezes Mais né Quando Jesus Entra na vida De uma pessoa E transforma A vida dela Uma das áreas Que essa pessoa Também tem O coração Transformado É na liberalidade É na generosidade Para ser fiel A Deus Os dízimos E ofertas Dízimo E oferta Não é Mandamento Do pastor Do papa Do bispo Ou do líder Religioso De qualquer Denominação A Bíblia diz A Bíblia nos afirma Que dízimos E ofertas São santos O que significa Santos Santos ao Senhor Significa Consagrados Separados Ao Senhor Então nós Adoramos a Deus Com a nossa vida Com o nosso tempo Com o nosso louvor E também Com as nossas Finanças Mantendo O reino De Deus Mantendo A obra De Deus Então se você Já é Dizimista E ofertante Continua E sendo Se você Está Abençoe Dizimistas E ofertantes Prospera Com amor Com carinho Com alegria Você que está em casa Participe Assim que terminar A live Faça isso Entre aí na página Da igreja Semeie Abençoe a casa Do Senhor Com o seu dízimo Na sua oferta E você vai ver A provisão Do Senhor Se manifestando Amém Glória a Deus Amém queridos Algo a Deus Amém Nós vamos terminar O grupo agora Quero dar Dois a dois Domingo é Culto da família Venha participar Do culto Domingo Dezenove horas Para quem não sabe Joinville esteve Desde o começo Dessa pandemia Ou grande parte dela No estado gravíssimo Que restringia A frequência Dos cultos Nas igrejas A 25% Da capacidade Esta semana mudou Veja como a pandemia Lentamente está indo embora Agora foi para o estado grave Era gravíssimo Foi para o grave O que isso significa? Ao invés de 25% Agora é 50% Da capacidade Da frequência Da igreja Ou seja Se são 120 lugares Nossos 120 140 Agora podemos ter Aqui 60 70 pessoas Então você Que está em casa Que não tem vindo Não tem participado Do culto Venha participar Venha para a igreja Venha adorar a Deus Traga a sua máscara Lá na entrada Tem álcool em gel Tem distanciamento Deus faz a parte dele E nós fazemos a nossa Amém queridos? Orando e vigiando Mas venha para a igreja Venha adorar a Deus Amém queridos? Então domingo Tem culto da família E eu quero que você Participe conosco E seja abençoado Em nome de Jesus Quero lembrar Que quem não é batizado Dia 24 É domingo 11 da manhã Nós teremos batismo Nas águas Nós temos pessoas Para batizar Você viu que hoje A gente falou De salvação Aqui Jesus trouxe Entrou naquela casa Não foi só para jantar E comer E dormir E seguir viagem O propósito de Jesus Era salvaço Daquilo Então Jesus Quer que você Seja curado Liberto Próspero Sim Mas mais do que isso Jesus quer te salvar Jesus quer te levar Para o céu Então se tem alguém Aqui que ainda Não é batizado Procure aqui Amém Procure a pastora Procure aqui A nossa equipe Dê o nome Se prepare O dia 24 Domingo Teremos batismo Nas águas Domingo